E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, lembrando se gostarem do conteúdo, deixem um like e se inscrevam no canal, se quiserem ajudar o canal com doações, nosso QR Code está aí no lado direito da sua tela, basta escaneá-lo, vamos para o segundo episódio, lembrando que aqui ele parece muito com o Mario, você vai passando de partes em partes, para selecionar as fases, abriu os extras do pedido especial do Burn, Então, de rei de pontos, os pontos são usados para as habilidades, então olha só, você vai escolhendo e ele vai desbloqueando o mapa, né, então, sem mais delongas, vamos lá. Essa pizza ali é tipo uma pizza especial, você usa ela e ele sai dando uns giros malucos aí, é fácil de matar os carinhos. E como todo jogo beating up, ele vai começar a ficar mais difícil, vai começar a vir mais inimigos e inimigos diferentes também, né, cada um com as suas habilidades específicas. Ó, fiquei preso, tomei umas porradas ali. Tem o buraco ali que é básico que você vai cair se chegar perto. Tem coisas do cenário que dá para interagir, tem coisas que dá para pegar, tem outras coisas que consegue desbloquear, então sempre é bom dar aquela olhadinha extra no mapa para encontrar. O que é perdido, ó, achamos, por exemplo, um jornal que é do Burn, então... Aqui já temos uns ninjas jogando uns shurikens. Aqui temos uma porta, a porta, gente, ó, firma, encontrada. Então ela tem um pedido e você vai fazendo o pedido do que ela quer também. Aqui já começa esse robôzinho chato da preula. O robôzinho, além de dar choque, ele te prende, viu? Tem uns outros diferentes, não é só um modelo que tem. Então a gente vai pegar a pizza, né, que é vida. Olha aí, tomei uma na bobeira aqui, mano. De novo, vai, você tá me tirando, né? Vem cá. Ó, novamente quebra, sempre tem alguma coisinha, cuidado para não ser atropelado. Aí dela é o diário, dele é o jornal, tá, que pega. Tem que cuidar que esses shurikens vão e voltam e na volta ele te acerta também, então... Ó, aqui, peça os veículos no ar, né? Você tem que retar o inimigo no ar. Para dar dano nele, se não ser atropelado. Como eu expliquei anteriormente, conforme a quantidade de players vai aumentando os inimigos, né? Então, para um, já fica um pouquinho mais fácil, tem menos inimigos para você derrotar. Como a ideia não é fazer nada extraordinário e somente mostrar o jogo e as suas fases, né? Vai fazer com um player primeiro. Depois um dia eu tento fazer com quatro pessoas jogando. E aí a gente tenta trazer um vídeo completo do início ao fim. Ops. Ops. Tomei, viu? Deixa eu ir lá na pizza primeiro para... Minha vida está baixa, mano. Sempre é importante observar as coisas no cenário, que sempre tem alguma coisinha para pegar ou bater ou... Ó, poder limitado durante alguns segundos. Algumas fases demoram um pouquinho mais, outras um pouquinho menos. Mas todas bem, bem divertidas. Todas com bastante inimigo, bastante coisas para te fazer. Então, a barra de poder extra. Ou seja, eu vou ter mais que um especial. O pranto especial, ele tem que carregar. Você carrega ele batendo nos inimigos. E aqui chegamos no segundo boss. Todo final de fase tem um boss. Agora a gente pega o Rocksteady. Já vamos dar o especial nele já. Para baixar bem a vida dele. E aí ele joga umas granadas no chão ali, se ele não pode ir. E aí ele joga umas granadas no chão ali, se ele não pode ir. Nessa pegada. Essa demorou um pouquinho mais, ó. Deu um minuto e pouco a mais. Aí agora eu vou fazer o corte certinho. Que na outra eu acabei perdendo a finalizaçãozinha da primeira fase. Que mostra o videozinho. Lembrando, se gostarem do vídeo, deixem um like. Se inscrevam no canal. Ó, abriu o pedido especial. Aí é só ir lá e ver o que tem para fazer e ir completando, tá? Se quiserem fazer uma doação para o canal. Nosso QR Code está aí do lado. Deixa o likezinho, deixa o comentário. Tamo juntos e até o episódio 3. Tá bom. Tchau, tchau. 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 Tchau.